E o Yasen Haque questiona o Serviço Provedoria Direitos Humanos na Justiça, que a PDHZ também considera a instituição refere-la agressiva ou de rala monitorização na casa de violação de direitos humanos barrac nem que aconteça ou não durante o governo aplica cerca sanitária no confinamento domiciliário geral. Diretor Haque Sisto dos Santos critica a PDHZ no dar instituição independente tem que rala monitorização na casa durante a cerca sanitária no confinamento no NER la bela abandona acto de violação de direitos humanos continua buras. Diretor Haque Nemos considera caso de violação de direitos humanos nem que aconteça sempre envolve elemento policial, tamba menos formação no conhecimento nem que lhe an. A unha PDHZ funciona, diria, proativo teve acontecimento, não é? O Noronha, diria, proativo teve acontecimento, não é? Então, fila, fila! Mas sem a culpa, eu tinha parlamento nacional, comissão, Líno, comissão B, uma culpa, comissão B nemos... Namu que ia acelerar, pederá-semos do currê à ciréria nela, toma fatim lá no fim, violação de direitos humanos continuou lá. e não tem nada, e tem que ter isso na comunidade de outro. Isso é uma situação que eu estou matando, proteger, defender, para o povo e o direito de humanos, mas não perder nada. Comissão B, Parlamento Nacional. Mas a situação que eu estou abandonada é. Além de, Comissão B, Parlamento Nacional, tem que ter a socialização com os direitos humanos A PNTV não é evita casos sejam a renaisão e o futuro. Toda notícia publica que a Gêmena se daqueta uma confirmação do Provedor de Direitos Humanos de Júnior Maria Ferreira Gomes. Queridos santos, Jacinto Fouca, Gêmen.